Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Litras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações semanais e que elas estejam sendo relevantes para a sua prática em sala de aula. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal e também de deixar seus comentários sobre as obras que eu tenho indicado. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês a releitura de um conto de fadas da Rapunzel. É esse daqui. O título é Rapunzel e o Kibungo. Esse livro é da Masa Edições e eles também têm esse outro livro aqui, Cinderela e Chico Rei, e esse outro aqui, olha, Afra e os Três Lobos Gaurás. Nas próximas semanas eu falarei para vocês sobre esses dois livros. Mas hoje nós vamos conversar sobre esse daqui. Gente, é um livro lindo. Eu fiquei encantada quando encontrei esse livro na sala de leitura da escola. E ele tem essa ilustração linda dessa menina negra com cabelo trispo, maravilhoso e gigante. Afinal de contas, ela é Rapunzel. Antes de falar um pouco sobre a história do livro, eu gostaria de falar sobre a figura do Kibungo. É uma figura muito comum no folclore afro-brasileiro da região da Bahia. Kibungo, no Congo e também em Angola, significa lobo. Em outras partes da África, ele significa invasor. Aquele que vem sem ser convidado e sem ser esperado. E eu recomendo muito trabalhar com os alunos a história do Kibungo, porque aqui, por exemplo, na região sudeste, aqui em São Paulo, ele é conhecido como o Homem do Saco, como o Bicho Papão Negro. Enfim, ele é uma figura que serve para amedrontar as crianças. Por isso, eu acho que é importante trazer para tratar dessa história para contextualizar para as crianças e até para estimular a imaginação delas. Esse livro é muito interessante porque, além de fazer essa releitura da história da Rapunzel e do Kibungo, ele mostra lugares nacionais, lugares que fazem parte da cultura afro-brasileira. Então, a história passa, por exemplo, na Bahia. Essa é a Rapunzel, ela está brincando na lagoa de Abaeté. E, enquanto ela está brincando, ela está cantando. E ela tem um canto muito doce. Parecia o canto do Irapuru. E, enquanto ela estava cantando e brincando, o Kibungo passou por lá e ele se encantou pela voz dela. O Kibungo é um bicho filho, que tem a cabeça muito grande e tem um buraco nas costas. Ele é devorador de meninos e meninas. Só que ele decidiu não devorar a Rapunzel. Pelo contrário, ele decidiu prendê-la em uma torre alta, uma torre de bambu no alto de uma castanheira, para que ela cantasse só para ele. E lá, a Rapunzel ficou durante muito tempo, até que um dia apareceu o Dakarai, que é esse príncipe. Ele estava caçando e eu lhe ouvi um canto doce e triste. Ele também ficou encantado. E ele avistou a torre e foi até lá. E ele chamou, mas ninguém respondeu. E a doce voz parou de cantar. E ele continuou insistentemente indo lá todos os dias, até que um dia ele observou e percebeu que o Kibungo estava subindo. Ele estava levando alimentos para Rapunzel. Ele estava levando um cesto com mandioca, peixe e farinha. E o Dakarai escutou o Kibungo chamando, Rapunzel, Rapunzel, a comida está aqui. Rapunzel, me obedeça. Deixe o cabelo cair. Então, o Rapunzel deixou suas tranças caírem. E lá, o Kibungo subiu com alimento para ela. Então, o Dakarai esperou o Kibungo ir embora. E foi até lá. E chamou. Aqui está ele. Ele está com presente. Olha, um colar para Rapunzel. E ele chamou. Rapunzel, Rapunzel, me escute, linda criança. Rapunzel, Rapunzel, jogue aqui a sua trança. Até que Rapunzel atendeu ao seu pedido. E então, eles se conheceram. Aqui, os dois conversando. E os dois, como era de se esperar, ficaram encantados um pelo outro. Se apaixonaram. E eles bolaram um plano para que Rapunzel fugisse das mãos do Kibungo. No dia seguinte, ele levaria uma escada. Então, Rapunzel desceria e escaparia. Só que, infelizmente, os planos deles foram frustrados. Porque Rapunzel esqueceu de tirar o colar que Dakarai lhe deu. E ao obstar o colar, Kibungo descobriu que ela tinha tido contato com alguém. Então, ele decidiu enganar Dakarai. Ele esperou Dakarai chegar. Quando Dakarai chegou, ele falou, Rapunzel, Rapunzel, jogue aqui a sua trança. Vamos fugir desse lugar, minha querida criança. Então, Kibungo respondeu, quer roubar minha criança? Levá-la para longe de mim? Ha, 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 príncipe valente. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Então, enquanto Dakarai estava subindo pelas tranças de Rapunzel, Kibungo cortou as tranças de Rapunzel e Dakarai. Caiu em cima de uma moita de plantas e espinhentas. Ficou todo machucado e ainda por cima, cego. Rapunzel chorou muito. Só que o destino estava a seu favor. O espaço da torre, da janela, é muito pequeno para os dois. Então, ele tropeçou e caiu por um mil pedaços feidurentos. E desapareceu para sempre. Rapunzel desceu pela escada e foi socorrer Dakarai, o príncipe. E as suas lágrimas caíram em seu rosto. E elas tiveram o poder de curar suas feridas. E ele voltou a enxergar. E aqui está a imagem dos dois. E Dakarai levou Rapunzel para perto de seu povo, onde viveram juntos pelo tempo afora. Pessoal, aqui no final tem a imagem dos escritores e do ilustrador do livro. É um livro que eu acho extremamente rico para retratar a cultura afro-brasileira. Resgatar essa figura do Kibungo, fazer uma releitura da Rapunzel. Pode-se até propor, dependendo de trabalhar com quarto, quinto ano, para eles fazerem a releitura de outros personagens. É um livro que dá para explorar regiões que receberam muitos negros, por exemplo, como a região da Bahia. Resgatar essas figuras. Há diversas leituras pelo Brasil afora dessa figura, que é o Kibungo. E eu acho que é uma narrativa muito rica e que dá para trabalhar de forma muito tranquila na sala de aula e despertar a atenção dos alunos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a indicação de hoje. Por favor, não esqueçam de se inscrever no vídeo e até a próxima!